De volta com o JR23 e ainda falando em saúde, falamos muito sobre os problemas devido à falta de leitos na nossa região, não só na nossa região, mas em todo o estado de São Paulo. Números foram divulgados pelo governo do estado de São Paulo, pode colocar as imagens na tela. De janeiro a outubro de 2023, a Secretaria de Saúde do estado abriu 1.227 leitos em 35 unidades que atendem diversas regiões. O número equivale à abertura de seis hospitais de médio porte e resultado de inauguração ou reabertura de leitos que estavam fechados. Os locais foram escolhidos para dar resposta às demandas regionais observadas durante o processo de regionalização da saúde. No total foram abertos 470 leitos de psiquiatria, 318 de clínica médica, 152 de clínica cirúrgica, leitos de UTI pediátrica e UTI geral somados totalizam 173. Outras especialidades contempladas com novos leitos foram pediatria, pneumologia, obstetrícia e para transplante de medula. Apenas em unidades administradas pela Secretaria, o estado investiu R$ 359.400.000 até o mês passado. Este valor foi destinado ao custeio da abertura de leitos em 13 unidades. Aqui na região de Franca, falamos muito sobre isso e há ainda a necessidade também da abertura de mais leitos para acompanhar a demanda de pacientes. , , , , , , ,